Baby, abre essa carteira, sinta-se em Madagascar Chama de Noé, é muito bicho pra cuidar Que opinai, my life, nem assinou o pay-per-view Fala na internet, tete até, tete ou não são piu Big Mike, chega pra cá Tubarão! Ai, 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 ai Big Mike vs Tubarão E aí, cadê o microfone aqui? Vamos rapidão Vamos lá, vamos lá, vamos lá Quem começa, cara ou coroa, cara ou coroa Vai Cara, deu o cara, você escolhe, Bigão Ele chamou a resposta Chamou a resposta, ele começa Vamos lá, Big Mike começa DJ Tubarão! Nossa senhora Sei que cê se esforçou pra chegar onde cê tá Mas hoje, infelizmente, um sonho vai continuar Pro meu sonho começar, eu acabo com o seu Por isso que hoje o seu pesadelo aconteceu E é o Big Mike que tá na sua frente Cê tá ligado que eu não deixo cê passar como oponente Bem que sua peita é memo do PSG No fim da temporada cê sabe o que vai acontecer No fim da temporada sabe o que vai acontecer Posso perder o campeonato, a luta vai prevalecer E é melhor você não se esquecer Que nós é preto correndo atrás do que quer no pique canter Ou se quiser te ler o Mbappé E hoje na batalha não vai ter nem mais pra te defender Falou que eu cê esforçado Esse é o compromisso quando nós vem da favela, irmão Nós só leva isso Nós só leva isso, pode ser Mbappé, canter Eu não preciso do Neymar para me defender Porque tá ligado é os pretos na voz Antes nós corria atrás Hoje eles correm atrás querendo ser nós Eles correm atrás, tá ligado no conflito Só que eles esqueceram que minhas palavras tem nitro Essa aqui é a fita e cê tá na espelunca Esse coiote não pega o papaléguas nunca Eu não cheiro, eu não tô cheirado Você tem nitro prepara que sou um golzinho aspirado Aê, você tá ligado, motor 1.4 Eu te atropelo, mano, só modo automático Claro que não cheira porque aumenta o volt Acabo com sua carreira e se nem é o usem volt Olha, sabe muito bem que eu sou sagaz Eu só fico o volt correndo atrás Corre atrás, cê não é o usem volt Porque na minha quebrada Nós só correm quando eles usem coach Aê, presta atenção, meu mano No que eu tô falando Porque nós sempre correm, mas sempre tá honrando Falou de usem coach perante o microfone Usem coachinho com o Felipe no nome Cê tá ligado? Agora é esse improvisado Pra batalha de rima eu que sou selecionado Plum, 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 plum Bora pra votação Família, de coração, mano Vocês precisam ajudar nós nesse momento, velho Clica aí no MC que você achou que teve o melhor desempenho Um minutinho Bora que bora, quebradinha Bora que bora Daqui a pouquinho Vamos que vamos, o chão não pode parar Daqui a pouquinho, mano Vamos fazer o sorteio antes da final Pra deixar os moleques respirar um pouco, né, velho Vamos fazer o sorteio do iPhone Tá ligado? E do carro também? Últimos instantes Pra você correr atrás da sua chance Vamos sortear depois daqui O nosso iPhone 12 E o carro zero quilômetro Que vai ser entregue pra qualquer lugar do Brasil Tá ligado? É isso, família Galera de casa Foi com Tubarão Meu parça Dimas Bora, Dimas Tubarão Meu parça da web Três votos Tubarão, certo? 1 a 0, terminou Começa Tudo que vai Faça na batalha Você ia atacar o que você pode enxergar Eu também podia Ataque sobre a sua Só que para mim Seria a parte faria Deixa eu te dizer Camisa do PSG Você não vai ganhar batalha Nem com a junta de Maria Então você sabe muito bem Que eu vou chegado nesse caminhos Até porque Você fala de correr Eu sou o zagueiro Relâmpago Marquinhos Você tá ligado? Essa aqui é a que é a sessão E olha que eu nem tô falando da seleção Eu não vou na Copa Agora eu mato idiota Daqui até a Europa Eu que vou ser campeão Respira relâmpago Calma e cá tchau Você tá ligado que eu vou ser assim Não preciso de Maria Pra interceder uma coisa Que eu já faço por mim Então aprende né meu mano Aprendi a correr atrás Do meu objetivo E a vontade de correr nessa porra Que até agora vai me manter vivo Você fala até disso mano Você não tem nada a atacar É claro que na batalha Eu posso atacar O que eu posso enxergar Afinal posso enxergar vários mano Várias ideias e várias quebradas Vou enxergar no seu interior Ataquei interior Porque aqui não tem nada Ele falou que aqui não tem nada Só que eu te provo que eu já sou capaz É que minha rima é tipo biakugã Eu só enxergo seus pontos vitais Você tá ligado? Então pode pá Sabe que agora eu já vou além Você ataca o que pode enxergar A mesma coisa que mata também Muito legal Sabe meu mano Sua rima é banal Mas foi muito da hora As vezes quanto vital Você é biakugã Ô chácara Abri o portão Já pode sair fora Então aprende meu mano Essa vida que eu vou te passando Atropelo na pista Você tá ligado meu mano Que aí vem a vida é isso Narcipa ser artista Eu não bato no portão Porque eu sou rock Lee Acelerando a nave Sabe por quê? Pode abrir o portão É pé no peito Que os moleque é chave Já era mano Agora você é fraude Sabe aqui você não presta Sabe por quê? Que os moleque é chave E esse chave tá sem iniesta É da chave tá sem iniesta O chave tá sem iniesta Mas você se fudem nessa porra Porque você é fechadura E eu sou chave mestra Pega a visão né meu mano Isso que eu te falo Por isso que agora eu arranco o pescoço Realmente cê é a chave Cê vai no chaveiro E chaveiro vai no bolso Ele falou que ele é chave mestra Só que eu acho que você não entendeu Ele falou que ele é chave mestra Só que o mestre da chave sou eu Sabe a fita é diferente Sabe por quê que você não percebe? É que eu rimando até no espanhol Ou seja O talento de Diosméde Que é espanhol Vai pra divisa Lá com a Amazônia Realmente cê é chave mestra Cê é mestre da chave Cê só não é um mestre de cerimônia Isso que eu tô vendo na batalha Por isso você não pega o bico e o Mike Vai tomar a rima na cara Sinceramente o mano Não sei se chegou aqui Mas tem que respeitar o cara Tá maluco papai Que que é isso Senhor amado Namastê Gratiluz Mano Tem que processar muita informação Gratiluz Gratiluz né mano Essa aí é nova Gratiluz Namastê Tilele Salve pra todo Tilele Que tá assistindo nós Vamos que vamos DJ Ô DJ Você tá com o microfone seu ativo aí DJ DJ gostou do Tilele Galera de casa Big Mike Meu parça Baweb Quem levou o segundo Terceiro round na casa Moeda, 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 moeda Vem com nós caracolou E o beat vira eu matado esse traste Você é mestre de cerimônia Não eu sou mestre do desastre Aprende mano que pra mim Cê leva a culpa Vira o MCK1 E vira mestre das fugas Ele falou de desastre Acontece no Brasil E olha só Quanta coisa você destruiu Você é um desastre Tá tirando várias vidas Eu vim reconstruir É igual a pirâmide perdida Mas você tirou o primeiro Você é o primeiro animal Eu tiro só o que eu tomo Eu sou um desastre natural Então Aprende mano Que cê se emociona É só o retorno Daquilo que cê ocasiona É só o retorno Enquanto os que já comporam E cê perder pra mim É a volta dos que não foram Falou que é um desastre E agora é a temática Eu sou Big Bang Mas nesse caso na prática Você não foi Mas é seu gime Eu já ouvi Se é isso eu sou Emicida O glorioso retorno De quem teve aqui Então presta atenção Isso que é diferenciado Quem sempre teve aqui Mas nunca foi notado Cê falou que é o Emicida Perante o microfone Quantas vezes mordeu a própria pele Só por passar fome Essa aqui é batida Até sagaz Emicida dando um pitch Hoje cedo levanta e corre atrás Aê Eu não passei fome Disso eu não minto Mas tem um negócio Que eu vou dividir Entre cinco Meus parceiro Por isso que eu brinco Eu passei fome e comi Mas descobri que tô sempre faminto Você falou de quinto Você não é capaz Cinco são o elemento Do movimento que nós faz Essa aqui é a batida E eu já sou cruel Lá no quinto dos infernos Eu fui pro sexto dos céus Uuuuh Aí galera Quem tem aqui São poucas pessoas Produção Os acompanhantes Dos MCs Uma salva de palmas Pra esses moleques Aqui na humildade mesmo Na moral Na moral É o mínimo De reconhecimento Pelo menos Pros MCs Se sentir Bisonjeado Porque a gente Não consegue Sentir o grito Da galera de casa Que saudade Meus queridos Que saudade Em breve Sorta nós Sorta a vacina Caralho E a votação Tá na tela Pra você que tá em casa Fazer a sua parte Fazer a votação Porque a sua contribuição É muito importante Pra nós Tá ligado Rapidinho Vota aí logo Vota aí logo Que o tempo tá passando Bota a fé A contabilidade tá acontecendo Ali na nossa produção Que tá em milhão Tá ligado Vem com nós E aí Big Mike Pelo voto da plateia Vamos lá no Dimas Bora pro Dimas Dimas Qual que é a sua votação Big Mike Big Mike Finalista Tubarão Meu amigo Aí Boe Só pra confirmar Que que é isso pai Você é monstro sagrado Vem Três votos Big Mike Aê Tá aparecendo aqui O Instagram dos meninos Tá Faz a sua parte Segue os moleque lá Principalmente Pra aqueles que você Viu que perdeu Bonito Fala irmão Fica triste não Você é brabo Tô com você Segue o cara lá Tipo assim Rede social Vocês acham Mas traz oportunidade Tá ligado Eu acho que o ponto Mais positivo Da batalha da aldeia É ser uma vitrine Que traz essa visibilidade Pros meninos Pra abrir portas Tá ligado Siga aí Todos os MCs Que passaram por aqui hoje Todo mundo que tá ao vivo Sigam eles Abre essa carteira Sinta-se em Madagascar Chama de Noé É muito bicho pra cuidar Que opinai My life Nem assinou um pay-per-view Fala na internet Tete a tete Ou não supiu Tá ligado Tete a tete Tete a tete